Boa noite, Brigatti, repórter Ian Galle. Brigatti, na entrevista coletiva do jogo contra o São Paulo, você falou sobre o Leonaldi e que era natural um jovem oscilar e que ele era um muito bom jogador. No jogo contra o Bragantino e hoje, a gente pôde ver o Leonaldi como titular. Eu gostaria de saber se você vê essa evolução, essa volta do bom futebol do volante pontipretano. Boa noite, boa noite a todos. O Léo a gente conhece muito bem, um atleta que está inserido no contexto há muito tempo. Já foi titular da ponte, já deixou de ser titular, enfim, está voltando àquela velha forma dele. A gente já conhece muito bem, tenho que dar os parabéns pelas duas partidas que ele fez, frente ao Red Bull e hoje. Enfim, é um atleta que passou por algumas situações complicadas, principalmente no início do ano, mas que aos poucos ele vai, tomando conta ali. Ele tem uma cabeça muito boa, um atleta com uma saúde muito grande também. Logicamente, tem situações para ser melhoradas nele, para ter uma evolução melhor. Mas, enfim, é um atleta que nos agrada muito, eu gosto muito do Léo, e estou feliz pelo rendimento dele, pela evolução que ele está tendo dentro do time da ponte. João, Alexandre Azen, aqui do PTB. No primeiro tempo, a ponte criou algumas oportunidades, mas as chances mais claras foram do Ituano. O Pedro Rocha teve... A ponte criou boas chances no primeiro tempo, mas as chances mais claras foram do Ituano. Pedro Rocha tendo boa participação para evitar os gols e também contar com a falha na hora da finalização por parte do Ituano e vocês conseguem o resultado. No segundo tempo, isso inverte. Vocês têm a chance de matar o jogo e, de repente, são punidos com o gol. E aí o Ituano cresce. Até que ponto o time faltou de ter a leitura do jogo para matar esse jogo que, de repente, se abriu para ele? É muito importante essa sua pergunta, porque nós sabíamos, né? Que jogando em casa e pela situação do Ituano na tabela, eles viriam. E como veio até no Campeonato Brasileiro também, propondo o jogo, vindo para cima da Ponte Preta. E nós avisamos nossos atletas, conversamos com eles. Depois do jogo do Red Bull, principalmente, né? Para a gente ficar focado, principalmente no início do primeiro tempo, que o Ituano se lançaria para poder conseguir o resultado. Foi um jogo muito aberto, muito aberto mesmo. Poderia sair o placar de 2x2 no primeiro tempo ali, que seria normal. O Ituano criando situações e nós criamos também situações para poder fazer os gols. Enfim, foram situações que, principalmente no primeiro tempo, tivemos que corrigir, principalmente, o posicionamento do nosso ataque, que não voltava, né? Para poder fazer uma recomposição no meio ali e não deixar o meio de campo aberto. No segundo tempo, nós corrigimos essa situação. Logicamente, o Ituano também, se lançando como se lançou no primeiro tempo, iria sentir um pouco o cansaço, como aconteceu no segundo tempo. Conseguimos construir algumas situações, principalmente com o Iago, para matar o jogo. Se a gente faz 2x0 ali, com certeza a gente liquida o jogo. Mas, enfim, como eu falei, foi um jogo aberto. Eu acho que o placar não é aquilo que a gente queria, não é aquilo que a gente esperava. Esperávamos, logicamente, uma vitória. Mas, dentro do que foi uma partida aberta, uma partida que o Ituano veio propor jogo e a Ponte Preta conseguiu situações também de conseguir o seu gol. Enfim, eu acho que o resultado, logicamente, que é para se lamentar, mas eu acho que foi justo. Oi, João. Boa noite. Israel Moreira. Boa noite, Israel. João, na saída do Nilson Júnior, você, com dois zagueiros no banco, você optou pelo Edson. Eu queria que você comentasse da opção do Edson, e não do Matheus Silva, que já está à sua disposição. E se você, em algum momento, pensou em alterar a forma de jogar da equipe, você está com três zagueiros, mesmo com o Ituano, que tinha até e tem ainda o pior ataque do campeonato. Você pensou, em algum momento, em partir para cima da equipe, ou com a entrada do Edson, você manteve o mesmo esquema e não pensou nisso? É, nós temos que tomar um cuidado muito grande nessa avaliação de três zagueiros. Quando eu falei para vocês que o Ituano se lançaria todo o ataque, se vocês verem os lances, eles puseram cinco jogadores em cima da linha nossa. Então você tem que ter uma leitura muito grande, foi o que aconteceu contra o Red Bull, que é a mesma situação, se eu tivesse tirado ali e voltasse para a linha de quatro, com certeza a gente teria perdido o jogo com mais situações de gols a favor do Red Bull. Por quê? As duas equipes trabalhando por fora, as duas equipes trabalhando pelos extremos. Teve situações? Teve situações. Mas a equipe estava bem postada ali atrás. Tanto é que nós criamos oportunidade também. Então a gente tem que ter uma leitura diferente e pensar muito bem e ter uma leitura de jogo. Diferentemente, logicamente, de vocês aí. Agora o Edson é um zagueiro que também joga pela esquerda, por isso a opção dele. A gente, logicamente, podia ter posto o Matheus, mas o Matheus Destro, ele joga pelaquela posição ali, por isso a opção pelo Edson ali no lugar do Nils. Desculpa. Fernando César, Rádio Central. Boa noite, João. Queria que você comentasse a assistência do Pedro Rocha. Foi mérito dele? Isso é treinado? Foi de momento ali? E pela primeira vez na temporada, uma semana cheia pela frente, sem jogos no meio. Isso aí vai ajudar você a recuperar os contundidos que estão no departamento médico? É, não tenho a dúvida que sim. A equipe está estenuada. Atletas, o Nilson sentindo, o Gabriel Rizzo sentindo, enfim, o Raquim sentindo, vários atletas, o Iago, três atletas nossos machucados. Enfim, foi uma situação de sequência de jogos, mas nós conseguimos, por ter um grupo guerreiro, um grupo de atletas que sabem o que é aqui dentro da Ponte Preta, a gente conseguiu uma pontuação aí que nos deixa, uma situação de vislumbrar uma classificação dentro do campeonato. Isso foi muito importante. Vamos ter agora essa recuperação. Só vamos jogar contra o Corinthians na próxima semana, no domingo. Recuperarmos o mais rápido possível esses atletas. Conseguir treinarmos alguma situação também, principalmente de saída de bolas, que acho que a gente precisa de mais. Em relação ao Pedro, que fez mais uma excelente partida hoje, a gente trabalha em relação à saída de bola rápida, ele conseguiu puxar o contra-ataque ali e um belo gol do Iago. Boa noite, Brigatti. Kaique Fittipal, do Web Rádio Grigo. Boa noite. Gostaria que você comentasse da estabilidade que o Luiz Saquim trouxe para o sistema defensivo da Ponte Preta. Desculpa, instabilidade? Instabilidade. 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 E também sobre o Leonardo, que voltou a ter uma boa atuação, gostaria que você comentasse se isso passa sobre o dia a dia que ele vem tendo, sobre conversas, porque ano passado ele fez bons campeonatos e aí de repente apagou e agora vem voltando a ter um bom rendimento. Em relação ao Leo, falei que é um atleta jovem, um atleta que ele viu alguns atletas principalmente da posição dele serem vendidos, tipo o Amaral, como o Felipinho, e ele foi um destaque já há muito tempo da equipe, era esperado uma instabilidade dele, enfim, mas ele está dando a volta por cima, é um atleta super dedicado, como eu já falei anteriormente aqui, é um atleta que tem todo o nosso respeito, tem toda a nossa confiança e a gente fica feliz por ter conversado muito com ele e ele está voltando até um desempenho que ele tinha anteriormente na equipe da ponte, isso deixa a gente muito feliz. Em relação ao Raquim, Raquim não é por acaso que é o capitão da seleção boliviana, logicamente que ele dá um suporte a mais para nós, essa linha de cinco, acho que ela casou muito bem, nós temos algumas situações para ajustarmos, principalmente no meio e no ataque, mas eu acredito que, pela estatística que nós fizemos, acho que fizemos cinco jogos com essa linha de cinco, nós tomamos dois gols e na outra de quatro a gente vinha sofrendo demais em relação a isso. Então, por isso, essa manutenção da linha de cinco com três zagueiros. Enfim, são atletas que têm uma experiência, faltam ajustes, que ao longo dessa semana e da próxima semana também, que agora nós vamos ter duas semanas praticamente para poder trabalharmos com o jogo do Corinthians, no meio, no domingo, enfim, são situações de evolução que eu acredito que a equipe vai evoluir nesse sentido. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite, João. Vitor Sancho, da TV Bandeirantes. Na partida de hoje, o Elvis conseguiu quatro lançamentos incríveis, deixando companheiros cara a cara, que no final, só apenas o gol do Jé, que finalizou para o U. O que fazer para melhorar esse aspecto do ataque? É, na verdade, o Elvis é o nosso capitão hoje, como eu já falei, é um craque de bola, é um meia da velha geração, daquilo que a gente está acostumado a ver de um tempo, que hoje a gente não encontra mais um meia desse, é um atleta que, logicamente, tem uma situação da parte física que precisa melhorar e vai melhorando, aos poucos, é um atleta que ele consegue, tem uma visão de jogo muito boa, e nós precisamos, logicamente, quando tem uma situação desse tipo de lance, a gente aproveitar mais, o que aconteceu com o Jé no primeiro tempo, que também teve uma situação de um lançamento do Elvis, enfim, são situações que a gente, tendo tempo para trabalhar, a gente vai conseguir trabalhar e eu acredito em uma evolução ainda maior da Ponte Preta. Tudo bem, João, Lupo, CBN. Tudo bem. Hoje o treinador é muito mais do que um definidor de esquema tático de jogo, ele também tem que ser meio que psicólogo para controlar tudo o que acontece ali no vestiário. O Iago fez um golaço no lançamento do Elvis, o primeiro gol da Ponte, só que ele tinha a possibilidade, como já foi comentado aqui, de marcar o segundo gol, 15 enfeitar um pouquinho, não conseguiu e depois ele deixou o campo. E aí depois sai o gol do Ituano, o empate, a Ponte não leva os três pontos. É claro que dentro de campo todo mundo fica muito nervoso, dá bronca, o Elvis deu uma bronca gigante no Iago por não ter finalizado de primeira, a gente viu no banco ali um certo nervosismo, mas como controlar isso? Porque depois do vestiário, chegando no vestiário, eu acredito que também nervos a flor da pele, mas para que isso não abale um bom jogador que começou bem, veio de uma lesão e hoje estava indo muito bem, mas que sofreu com esse lance. Como é que não deixar isso abalar o Iago para a sequência da competição? Na verdade, o treinador hoje serve mais para administrar situações ruins dentro de um clube e dar explicação de derrotas. Então, isso é complicado, porque quando ganha, são todos. Quando perde, é o treinador que não trocou, esperou, enfim, são várias situações ali que a gente tem que tomar um grande cuidado. Mas eu não deixo aqui, jamais, por tudo que, desde quando eu assumi a Ponte Preta como treinador do ano passado no Brasileiro, de enaltecer a nossa equipe, de enaltecer o nosso elenco pela garra, pela disposição, pela vontade. Quando isso acontece dele em campo, todos nós queremos vencer. Logicamente, que é uma situação que você está ganhando de 1 a 0, poderíamos ter matado o jogo ali do Iago, mas como ele está estenuado, às vezes a cabeça não pensa. Você quer fazer, mas o corpo não obedece. Mas essa situação do treinador e principalmente do capitão do Elvis, dando uma dura nele naquele momento, foi apenas de momento. Já no vestiado nós conversamos com eles. É uma equipe que eu volto a dizer, eu tenho orgulho de trabalhar com esse elenco, que se doa ao máximo. Logicamente, que faltam muitas situações para a gente acertar, principalmente tático e técnico, mas eu acredito que com esse tempo e com essa vontade desses atletas que jamais, desde a primeira partida contra o Mirasol, deixou de honrar a camisa da Ponte Preta. Então, isso a gente fica muito feliz e são detalhes que aos poucos a gente vai ajustando. João, boa noite, Vladimir Catarina no Rádio Bandeirantes. Devido ao que aconteceu no ano passado, os resultados que não foram bons da Ponte Preta na Série B, pelo menos externamente, todo mundo acreditava que a briga da Ponte seria somente contra o rebaixamento. E a Ponte conseguiu essa meta, chegou aos 12 pontos, agora 13, não cai mais e aí começou a vislumbrar, claro, uma possibilidade de classificação. mas a partir do momento em que a primeira meta foi alcançada, a preocupação contra o rebaixamento não existe mais. Pode trazer algum tipo de acomodação, mesmo que involuntário, isso pode fazer com que a equipe não renda mais como vinha rendendo, até porque nas últimas duas partidas, após conquistar a meta, um ponto em seis disputados. Pode acontecer isso? É, pode acontecer, mas não acontece aqui na Ponte. Isso você pode ter certeza. A cobrança é diária em cima deles, dos atletas, tanto da diretoria como da comissão técnica. Logicamente que uma cobrança sempre para o lado positivo, até porque na primeira partida que nós enfrentamos o Mirassol, que nós empatamos, depois tomamos aquela derrota contra o Santos, que muitos, até passavam, até vocês mesmos, de a Ponte Preta ser a equipe que iria lutar contra um rebaixamento, nós tivemos uma evolução muito grande. Desde o jogo da Inter, mesmo sofrendo, o jogo do Botafogo que nós conseguimos a vitória, contra o São Paulo que fizemos uma bela partida também. Enfim, aí nós enfrentamos duas equipes, uma que é o Red Bull, uma equipe de Série A que já está estruturada há muito tempo. Tomamos um gol de falha nossa numa bola parada, que poderíamos também, criamos chance com o Gé também para poder fazermos o gol naquele momento. e hoje uma equipe que estava desesperada, mesmo sendo o pior ataque do campeonato, mas é uma equipe que também, desde o ano passado, vem sendo treinada pelo Marcinho, que tem um sistema de jogo já definido, com atletas rápidos, atletas que, enfim, que cria situações adversas para o adversário e hoje não foi diferente. Mas a equipe da Ponte se comportou, principalmente no segundo tempo, bem, até tomarmos o gol, a gente poderia ter matado a partida e aqui não acontece isso. Você pode ter certeza que a vontade dos atletas aqui é da gente buscarmos e nós vamos buscar essa segunda vaga do grupo. Boa noite, Brigatti, Pedro Lino, Futebol Interior e Valinhos FM. Como que você pretende trabalhar a mentalidade, o psicológico dos jogadores essa semana para enfrentar um Corinthians que voltou a jogar bem e a Ponte que nunca ganhou na Arena Itaquera? Olha, é assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande porque nós vamos lá enfrentar o Corinthians e a gente, a Ponte Preta tem uma camisa muito pesada, meu amigo. A Ponte Preta aqui é a camisa para ser honrada e ter cuidado também com a Ponte Preta, como aconteceu com o São Paulo aqui. O São Paulo veio achando que ia ganhar da Ponte Preta fácil, que ia passar por cima e aconteceu o que aconteceu aqui. Então a gente tem, lógico, sempre com os pés no chão, eu prego isso aqui diariamente na Ponte Preta porque a gente está numa situação de reconstrução da ponte, mas com atletas valentes, atletas que querem dar a volta por cima aqui na Ponte Preta e querem marcar o nome. Então já aí, só dessa situação nós já sabemos que vai ser uma partida muito difícil frente ao Corinthians, mas que a gente vai fazer frente a eles, pode ter certeza disso. Boa noite, João. Boa noite. Boa noite, João. Cristiano Leonardo, da Rádio Resenha. Eu pude acompanhar você no segundo tempo você cobrando muito posicionamento da sua primeira linha defensiva e com isso eu senti um pouco lenta essa saída dessa linha defensiva. Isso tem a ver com essa quantidade de jogos, essa sequência de jogos, segunda, domingo, quinta, sábado, tem a ver com isso, essa queda nessa saída de bola da equipe Ponte Preta. É, é uma situação que a gente precisa treinarmos e ajustarmos essa situação, principalmente a de saída de bola. Quando você joga com uma equipe que tem três zagueiros e dois alas na frente lançados, você sofre demais para poder fazer a marcação. Principalmente o Ituano jogando no 4-4-2 para marcar, a gente abrindo as alas com os três zagueiros nossos, se a gente tem um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de concentração para nós sairmos, daria para a gente entrar no campo adversário com um pouco mais de facilidade. Eu acredito que falta muito ajuste, principalmente nessa linha de três nosso, mas o tempo é impossível, são jogos em cima de jogos. Agora, nós vamos recuperar esses atletas amanhã, na segunda-feira a representação à tarde, enfim, são um tempo que nós temos para poder, principalmente, essa saída da saída de trás, para a gente ter uma evolução técnica e tática no campo adversário. Então, isso se faz necessário e a gente vai trabalhar em cima disso. Obrigado.